Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha só a belezura de flor que eu trago hoje pra vocês, essa flor rasteirinha, fácil de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal Nubia Cruz Crochê. Se inscreve agora, senão você se esquece. E se inscrevam também no canal Nubia Cruz Praias, vou deixar o link na descrição do vídeo. E o meu Instagram novo, tá, galera? Nubia Cruz 022, vou deixar o link. Agora a gente vai pra nossa frase do dia, que é a seguinte. Pense positivo e coisas boas acontecerão. É isso aí, galera do YouTube! Bora pra nossa videoaula? Bora! Agora, começa os nossos trabalhos com uma agulha 3.5. Meu fio é o número 6, equivalente ao número 6, né, cor mesclada. Mas vocês podem usar o fio da preferência de vocês. Eu dou a laçadinha inicial e eu começo fazendo 5 correntinhas. Quem não quiser, pode fazer o anel mágico, tá? 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fiz 5 correntinhas, volto na primeira, fecho com ponto baixíssimo. Subo 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Dou a laçada, venho aqui dentro e faço um ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada, venho aqui dentro e faço outro ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada, venho aqui dentro e faço outro ponto alto. Uma correntinha, dou a laçada, eu vou fazer um total de 12 pontos altos aqui dentro do meu círculo. Vamos lá! Pessoal, fiz um total de 12 pontos altos, ficando assim. Faço uma correntinha, conto uma, duas, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Opa, desculpa aqui, gente. Fecho com ponto baixíssimo, corto o meu fio. Arremato e tá pronta a nossa primeira carreira, ficando assim. Eu vou arrematar aqui esses fios, tá? Esconder pra não ficar aparecendo. Pessoal, agora eu venho com o meu fio na cor rosa. Eu posso colocar aonde eu quiser, eu vou colocar aqui. Vou amarrar. Vou subir três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Aqui dentro eu faço um ponto alto pela metade, deixo a laçadinha na agulha. Faço mais outro ponto alto pela metade e deixo três laçadinhas na agulha. Deixei as três laçadinhas na agulha, dou a laçada e tiro todas as três de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Vou para o próximo intervalo, tá? Aqui no meio. E faço novamente três pontos altos pela metade. Um ponto alto pela metade. Dois pontos altos pela metade. Três pontos altos pela metade. Sobrando quatro laçadinhas na agulha. Sobrou quatro laçadinhas na agulha, dou a laçada e tiro todas as quatro de uma vez só. Uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada. Faço o mesmo processo. Assim, nós vamos fazer por toda a nossa florzinha. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho no vídeo pra poder dar pausa e acompanhar e fazer esse trabalho que ele é bem facinho, tá, gente? Então, eu vou fazer as demais pétalas e eu já volto. Estou terminando aqui. Eu conto uma, duas, na terceira correntinha. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Corto o meu fio. Arremato. Vou esconder esse fio. Vou embutir ele lá pra dentro. E vou pregar uma pérola número oito aqui. Vou costurar. Eu vou mostrar pra vocês como costura. Olha que graça que ficou. Pessoal, olha só. Essa pérola aqui é a número oito. Ela tem um furinho de um lado e de outro que a gente transpassa a agulha com a linha. E aí, a gente só vai costurar aqui, tá? Quem tiver cola, pode colar também, mas só que eu acho costurando fica mais preso, tá? Eu puxo aqui esse outro lado pra ir pra lá e aí continua costurando. Vou costurar aqui a minha. E eu já volto, tá? Mostrando pra vocês como ficou. Aqui eu vou amarrar as duas pontas. Então, gente, esse trabalho foi um trabalho bem facinho de fazer. Essa florzinha dá pra fazer em várias cores, aplicar em vários trabalhos, né? Vou mostrar aqui pra vocês as outras cores que eu fiz. Eu vou aplicar numa capa aqui de um galão de água que tá sem florzinha. Então, eu vou aplicar lá. Aqui eu corto. Olha que graça, gente. Ficou fofa, né? É uma flor bem fácil de fazer. É uma flor rasteirinha. Vou mostrar as outras cores que eu fiz também. Pessoal, olha só. Fiz em outras cores. Olha só que linda essa branca. Azul. Olha que linda azul royal. E a rosa que eu ensinei pra vocês. Todos iguais, só que em cores diferentes. Pra vocês verem que bonita nossa flor rasteirinha. Então, é isso, meus amores. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda. Tem o canal da Praia também, no Becruz Praia. Eu vou deixar o link pra vocês se inscreverem lá. E o meu Instagram, tá bom, galera? Aqui lá eu coloco o meu dia a dia no meu Instagram. Vou deixar o link do canal, da Praia e do meu Instagram pessoal. Tá certo, meus amores? Pra vocês clicarem em cima dos links. É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.